O edital de licitação para conhecer a empresa vencedora que executará a obra deve sair no dia 4 de junho em Florianópolis. Até semana passada, sete empresas retiraram o edital com a intenção de saber quais os requisitos para participar da concorrência. São quase cinco quilômetros, com duas pistas para cada lado, a pista vai e volta, com canteiro central, iluminação, ciclovia, realmente uma via moderna, uma via que vai dar um novo rumo aqui para a cidade de Tubarão e para a nossa região. Os recursos de R$ 55,4 milhões são do programa Pacto por Santa Catarina, oriundos do BNDES. Após conhecer a vencedora da licitação, serão poucos dias para iniciar as obras, já que o Estado luta contra o tempo para que a ordem de serviço seja assinada no período legal, antes das eleições. Ela dá um novo rumo de desenvolvimento físico da cidade, já que proporciona que uma nova área da cidade possa crescer. Ela melhora muito o trânsito, porque hoje onde passa a SC370 está totalmente tomada pelo desenvolvimento da área física da cidade. E, sem dúvida, ela vai melhorar o escoamento de toda a produção, não só aqui de Tubarão, mas também das empresas, das indústrias do Vale do Braço do Norte e até de distâncias maiores. Os proprietários que fizeram a doação para construir a rodovia também doaram um terreno de 50 mil metros. Com este espaço, o Estado pretende construir empresas às margens da rodovia. O Estado pretende, com essa área, disponibilizar para empresas como, por exemplo, para instituições, melhor dizendo, como Senai, Senac, enfim, esses mecanismos que podem promover o desenvolvimento da região, trazendo outras empresas, trazendo outras situações. O que a empresa tem ali projetado é realmente um loteamento, um grande loteamento, onde vai mesclando área residencial, área comercial e área industrial.